Oi gente, chegamos! Boa tarde pra você, uma ótima semana cheia de luz. Segunda-feira, mais uma grande oportunidade pra gente começar muito bem, né? Mais uma semana. Olha, você que assistiu o programa de sexta-feira, soube, foi meu aniversário no sábado e sexta-feira fizeram uma baita surpresa pra mim. Me trollaram literalmente ao vivo, eu não desconfiava de nada. Eu juro pra vocês, foi uma surpresa mesmo. E eu quero agradecer muitas mensagens no Facebook, eu tô respondendo devagarzinho, porque eu quero curtir uma por uma. Muito obrigada, tá? Pra você que mandou sua mensagem, mandou seu recadinho, inbox, pelo WhatsApp, pelo WhatsApp do programa, no Facebook. Obrigada mesmo por tanto carinho que eu recebi. Eu espero agora começar realmente uma nova fase de vida, aprender cada dia a mais, poder estar aqui todos os dias trazendo pra você, como todo mundo disse, a minha alegria, a minha luz. E sempre a gente vai aprendendo, né? E passando adiante o que a gente aprende. Então, eu espero começar realmente uma nova fase, que essa fase venha com mais e mais e mais luz. E que esse programa aqui, olha, vá cada vez mais longe, que você fique aqui com a gente cada dia mais, ok? Esse daqui é o SBT e você. E estamos ao vivo todos os dias, a partir do meio-dia e cinco, direto de São José do Rio Preto, pra mais de duzentas e duas cidades da nossa região. Também estamos ao vivo através do Facebook, também estamos ao vivo através do nosso portal, que tem a nossa plateia virtual lá, entra sbtinterior.com, você pode assistir de onde você estiver. E olha, o programa de hoje tá muito bacana. Primeiro, que é o dia do folclore. Você já sabe o que é o folclore? Mas você sabe mesmo? Além daquele folclore que a gente aprende na escola, né? Do Saci Pererê, será que ele vive no nosso dia a dia? Será que ele ainda sobrevive, né? Diante de tanta tecnologia, de tanta informação? A gente vai falar sobre isso. E além disso, hoje inicia a Semana da Educação no SBT e você. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais a respeito do Colégio Criarte. E vamos lá, começa agora a Semana da Educação. Semana da Educação. Oferecimento. Colégio Criarte, educando para o sucesso. Faculdades integradas Dom Pedro II. E olha lá, esses são os nossos parceiros da nossa Semana da Educação. E como é gostoso quando a gente consegue falar de educação com gente que é apaixonado pelo que faz, né? Com gente que vive todos os dias essa realidade e colhe os frutos. Por isso que eu vou conversar aqui com essas duas queridas que estão comigo. Alessandra Gonçalves, frutuoso, ela é diretora do Colégio Criarte. E também a Andréa Cristina, ela é coach na escola. E essa preocupação que vocês vão conhecer agora. A história do Colégio Criarte e a preocupação deles terem até uma coach na sucessão, não é? Das filhas, para continuar realmente um legado bem bacana na escola. Boa tarde para vocês. Obrigada por terem vindo. Boa tarde. Tudo certo? E o nervoso passou? Tá, tudo certo. Então tá bom. E conta um pouquinho do colégio, a história do Colégio Criarte, Alessandra. Eu iniciei muito nova, né? Logo já quis lecionar, dar aula. Aí surgiu o sonho de ter uma escola, né? Em 1995, nasceu o Colégio Criarte. Ali, né, já iniciamos com 50 alunos na época, né? Então, realmente... E pequenininhos? É, do infantil. Infantil. É, ficamos com a educação infantil 8 anos, né? E a pedido dos pais, gradativamente, fomos abrindo o Fundamental 1. Primeiro, segundo, chegou no quinto, os pais falaram, não, nós não vamos te abandonar. Você tá brincando. Queremos continuar com o seu trabalho, com a sua... Porque é um trabalho de amor, né? A educação tem que ser, né? Quantos anos você ficou só com os pequenininhos para depois ir pro quinto? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Aí depois, em seguida, começamos a abrir as séries de Fundamental 1, 2. E esse ano, quando a gente atinge a maior idade, né? 21 anos de Colégio Criarte. Parabéns. Aí nasceu o Ensino Médio. Que legal. Ensino Médio, com a parceria do Sistema Ângulo de Ensino. Muito bom. E é um trabalho que nós estamos em constante aprendizado, né? Os alunos, as crianças fazem com que a gente aprenda muito também, né? Que gostoso. E a responsabilidade, quando eu digo, ela é muito grande, né? Eu venho de uma família de professores, minha mãe é professora, era professora, minha tia é professora. Então, quer dizer, eu senti na pele, eu, criancinha, vendo a responsabilidade delas com os alunos, né? E hoje em dia eu imagino você sendo diretora, sendo proprietária de uma escola, isso é muito maior. E essa preocupação foi mais além, tanto é que você agora, né, Andréia, faz um trabalho de coaching de sucessão. Me explica direitinho. É, o coaching de sucessão é para as duas filhas e a sobrinha da Alessandra, para que elas assumam o Colégio Criarte com bastante sabedoria, com tudo aquilo que a educação vem se transformando, porque é uma transformação ano a ano. Hoje a gente sabe que a educação, ela está compartilhada com os pais. A escola compartilha a educação com os pais, né? E a preocupação da Alessandra é realmente deixar esse legado de uma forma mais profissional, mais adequada para as filhas que estão assumindo, né? Porque ainda são muito jovens, então a gente precisa fazer um desenvolvimento pessoal e profissional para que elas possam assumir, né, esses 21 anos de história. Que gostoso, né? A gente tem aqui algumas imagens que eu quero mostrar agora para te falar, porque o Colégio Criarte, ele é muito famoso aqui na região pela estrutura impecável. Vamos dar uma olhadinha ali? Você pode me falar, Alessandra, dos locais que estão aparecendo. É educação infantil, né, que é a unidade 1. Lá nós temos os profissionais, a Mara, a Aline, a Jéssica, que estão sempre atendendo, né, os pais, as crianças com muito amor, né? Que gostoso! Olha que espaço grande que você tem ali! É, nós ampliamos pela pedida mesmo dos pais. O colégio está com reserva de vagas, né, porque é para o próximo ano. Nós já estamos com uma lista de espera, porque o trabalho realmente é feito com muita qualidade. Trabalhamos com profissionais capacitados, profissionais que buscam fazer a diferença. Aí é a unidade 1, né? Olha só que bacana! E é gostoso, como eu vi ali, as crianças terem um espaço, tem uma sala de aula aconchegante, mas ao mesmo tempo tem um espaço com um solzinho, tem um espaço para correr ali, né, para soltar a energia também, principalmente naquela fase ali, né? Aí já é o fundamental 2. Tá, maiorzinhos. Os alunos, é, tem uma... Olha, eles ficaram loucos para filmar. Uma alegria, né? Para filmar. Ai, que gostoso! E o aprendizado, hein, de você trabalhar agora com o ensino médio também, já é um outro tipo de preocupação? É, o ensino médio, eles estão sendo preparados mesmo para o vestibular, né? Nós temos, já aí a turminha do ensino médio. Nós estamos com o primeiro, o ano que vem nós abrimos o segundo e é feito esse processo também gradativamente, cada ano uma nova série. E eles estão, nós temos a turma do ensino médio, que três vezes na semana eles ficam integral e é um trabalho que a gente vem buscando mesmo resultados, estamos alcançando, os alunos estão muito empenhados. Olha só, que legal, porque eles ficam muito focados nessa fase, né? Eu estou com o meu filho nessa fase, na faculdade, não tem jeito, né? Então, quer dizer, o apoio que eles aguardam da escola é diário, né? Então, eu imagino que vocês, com certeza, estão aí bem focados para que tudo que vocês aprenderam com o fundamental, agora também seja passado para o médio, né? É, com certeza, né? Hoje a educação é um investimento, né? Hoje é o que o pai pode deixar para o seu filho, né? Uma escola com qualidade, né? Que tenha lá na frente, eles consigam o resultado. Só que lá no colégio nós trabalhamos também com um projeto, um novo projeto que nós assumimos dentro do colégio, que é o projeto Líder em Mim. Inclusive, você vai ser premiada na CIRP, que eu estou sabendo. Vou, vou, com certeza. Mulher empreendedora, olha só, me conta. Esse prêmio me deixou muito lisonjeada, muito feliz, porque é um prêmio muito criterioso, é um questionário onde ele se preocupa muito com a gestão da empresa. Tivemos que fazer um portfólio, né? Provando cada resposta do questionário, né? E quando veio que eu seria este ano mulher empreendedora, eu fiquei muito feliz. Sei que estou no caminho certo, né? Eu falo que educação, eu tenho uma missão, uma missão muito grande, né? Que é fazer com que esses jovens e essas crianças sejam melhores, né? Colégio Criarte é uma família, nós somos uma família e a gente busca essa parceria, escola e família, né? Para que o aluno não seja somente mais um aluno dentro do colégio, né? Que a gente trabalhe a individualidade dele, as dificuldades dele e toda essa assessoria é feita dentro do colégio, né? Por isso que nós estamos há 21 anos, né? E o que eu achei mais bacana é que, e tudo isso que você disse de trabalhar em família e sendo bem assessorado, não é, Andréa? Isso, isso é bom. Para que não fique somente numa empresa familiar. É uma empresa familiar, mas é... Estruturada, né? Estruturada, é utilizada... Estruturada, é utilizada... Com profissionais capacitados. Exatamente. A Andréia foi um convite que eu fiz para ela esse ano, para que ela realmente profissionalizasse a empresa. Exatamente, para que os seus olhos não ficassem só ali, né? Não, trabalhar cada setor. Nós, no nosso colégio, nós temos semanalmente reuniões com os nossos colaboradores, né? Para que eles estejam sempre treinados, buscando o que há de melhor em educação. Para isso, nós precisamos de estudo, né? Então, é feito toda... Nós fazemos um planejamento das aulas que serão dadas, né? O professor, ele não chega lá, ai, o que eu vou dar aula hoje? Não, ele já vem com um planejamento de 15 dias de aula, né? Então, esse é o diferencial. As crianças ficam mais motivadas. Não sei se você viu no vídeo, o professor dando aula, né? Hoje, para essa nova geração, as aulas têm que ser muito motivadoras. Lógico. Tem que sair da rotina, porque o aluno, ele não aguenta muito tempo aquela aula tradicional, né? Tudo mudou, né? Então, são jovens, são professores jovens também. É uma equipe de coordenadores, né? Que ajuda nesse trabalho. Recebemos recentemente também, recebeu meu convite, né? A Débora Bastitutas. Ela tem 29 anos de experiência na educação e veio também trabalhar conosco. E ela comentou, assim, que o diferencial do Colégio Criarte, porque a hora que ela terminou o dia, as crianças vinham e perguntavam para ela, como foi seu dia, né? Você está feliz dentro do Colégio Criarte? Ah, que graça! Esse já é o projeto Líder em Mim, né? Olha aí! Ser proativo, né? O acolhimento. Eu ia te perguntar se ainda existem professores apaixonados, mas então eu não vou nem perguntar. Ah, mas... Porque existem. Existe. Eu, o Colégio Criarte é minha vida, aquelas crianças, aqueles jovens, eu vibro com eles, né? Porque eu falo, gente, eu estou conseguindo, a semente está sendo plantada, os resultados virão, porque existe amor, né? Isso que é importante. E as suas filhas, como é que estão encarando todo esse processo, hein, André? O que você encontrou nelas, tão jovens e já com toda essa responsabilidade? A sucessão é uma tarefa difícil, né? Principalmente trabalhar com os pais, né? E com uma mulher empreendedora como mãe, né? Mas, apesar da pouca idade, elas são bastante maduras em relação ao que elas querem, ao modelo de empresa, aos vícios que a gente está tirando como empresa familiar, aquele coraçãozão, porque a Alessandra é muito coração, né? Como profissional, como a maioria dos profissionais hoje, que são gestores, né? E elas, assim, elas têm uma mescla de tudo isso, de coração e razão. Isso é de acordo com o desenvolvimento. Para complementar também a questão do ensino médio, do Colégio Criarte, o trabalho que a Alessandra vem desenvolvendo com seus coordenadores e professores, é bastante interessante que a gente tem na nossa missão e na nossa visão, que foi escrita com muito capricho, né? Os nossos valores é educar para sermos homens de bem, né? Para que essas crianças, jovens, saiam de lá, além de ter condições para um bom vestibular, que saiam homens de bem, que tenham caráter, valores bem direcionados para o mercado de trabalho, porque a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, né? Das pessoas se desencontrarem nas suas profissões. E isso a gente tem para trabalhar dentro do colégio. Fica tudo mais fácil, né? Fica muito mais fácil. A gente tem grandes projetos no nosso planejamento estratégico para trabalhar exatamente isso no nosso ensino médio. Inclusive, eu vou dar esse treinamento para os professores do ensino médio para que eles entendam a importância da liderança, né? Do líder em mim, que é um programa dos sete hábitos, das pessoas altamente eficazes, que todo mundo deveria conhecer essa literatura. Ela é fantástica, é fabulosa, para que realmente você seja uma boa pessoa e um excelente profissional. E isso sendo trabalhado nas crianças fica muito mais fácil, né? Sim, com toda certeza. O mercado de trabalho agradece. Querida, muito obrigada, então. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Com certeza você vai colher bons frutos. Já está colhendo, com certeza, né? Obrigada por tê-la aqui no programa hoje, viu? Sim, obrigada a vocês. Querida, obrigada também por ter vindo. Parabéns, sucesso, mais ainda do que você tem. Parabéns pelas suas filhas também, viu? E com certeza os pais estão para lá de tranquilos. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. E olha, você aí de casa, não saia daí, porque daqui a pouco a gente vai falar de folclore. E termina aqui o primeiro dia da nossa Semana da Educação. O intervalo é rapidinho, a gente já volta. Semana da Educação Oferecimento Colégio Criarte Educando para o Sucesso Faculdades Integradas Dom Pedro II SEB Taticoque Arassatuba E SEB Coque Rio Preto E olha só, estamos de volta, SBT e você. E agora eu quero falar dele, desse produto que está fazendo o maior sucesso. Se você que está em casa, não pode ficar de fora de jeito nenhum. Você está querendo perder peso? Você já está na academia, já está passando no médico, bonitinho. Já mudou a sua alimentação. Então agora você tem que emagrecer com qualidade de vida. Junto com o Triple Active. Olha, ele fortalece o organismo, acelera o metabolismo, ajuda na queima da gordura. Faz com que as pessoas percam peso com saúde. Além de ser fonte de vitaminas, rico em ácidos graxos, vitamina B, cálcio, fósforo, zinco, cobre, magnésio e vários outros nutrientes indispensáveis para o bom funcionamento do organismo. O Triple Active é um excelente termogênico. Ele fortalece a imunidade. Além de você perder peso, ele vai te ajudar nas funções do intestino. Porque ele contém também ômegas 3, 6, 9. Ele traz a saúde e traz também a vitalidade que você precisa. Então olha, para tudo. Eu estou falando com você que está acima do peso, está tentando emagrecer, não está conseguindo. Agora você tem essa ajuda aqui, olha. É o Triple Active. É muito mais do que estética, gente. Porque a gente sabe, né? Você está carregando quilos a mais. Você pode se livrar deles. Eles te deixam cansado, fadigado. Você fica aí, largado, né? Se sentindo mal. A digestão não fica bacana. Então agora você pode se encontrar com esse produto que é 100% natural. Mas você tem que ligar agora porque tem que aproveitar a promoção de 50% de desconto. É facilidade total. 50% de desconto. É a metade do preço para você que liga agora no 0800-887-0933. A ligação é gratuita. 0800-887-0933. É da Natural Flora. Então aproveita a Triple Active para você. Aproveite e ligue já. Agora eu estou aqui fazendo o meu merchan. E você está falando, nossa, Mira, que anel bonito. Olha só que joinha bonita que você está hoje. Eu quero te mostrar então de perto. Olha, estou toda romântica hoje de coraçãozinho. Dá para mostrar aqui, Bruno? É a Fernanda Mazieiro Semi Joias. Parceiraça aqui do nosso programa. Também estou com um brinquinho lindo. Depois você mostra aqui. Você que ainda não conhece as peças tem que conhecer, gente. Ela tem de todo o Brasil. Olha, meu cabelo está cobrindo aqui. Todo o Brasil as peças, elas têm garantia uma graça. Todas aí as redes sociais da Fernanda Mazieiro para você entrar em contato. Gente, é um arraso. Um arraso. Sabe aquele arraso que a mulher para e fala... É assim. É assim. Vai lá que depois você vai ver. Bom, hoje é do Folclore. Eu já estou aqui com os meus convidados para bater um papo bem legal com três convidados, na verdade. Juscelino Soares, contador de caos. E o Cristian Daniel Assis, diretor do Museu Maria de Olímpia. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo bem. Bem-vindo, viu? Bem-vindo, Juscelino. Muito obrigado. Bem-vindo, senhor Sassi. Aqui só está a figura do Sassi, que eu não pude trazer. Ele não veio. É problema com o ambiental, a polícia ambiental. Ah, verdade. Pegar a estrada também com ele. Estrada, é complicado. É complicadíssimo, né? Você sabe, né? Você acredita em Sassi? Juscelino tem certeza. Claro que sim. Não tem nenhum bingo de dúvida, né, Juscelino? Não. Nós temos uma criação muito próxima daqui, na mata do IPA. E eles ficam todos... Aliás, essa mata se tornou agora uma mata estadual, né? Uma reserva estadual. E eles ficam lá. Então, não pode nem entrar, né? A única pessoa autorizada para cuidar do Sassi sou eu. Entendi. E eles não... Você é a única pessoa que eles respeitam e não atacam. É. Não, aliás, eles não atacam, né? Como é que é o Sassi? O Sassi é mais ou menos assim, um pouco maior que isso, né? Esse é um jovem Sassi, mas o Sassi na floresta, ele não tem o gorrinho, não tem isso aqui, não tem o shortinho, porque não tem costureira na floresta. Tá. Entendeu? Isso sim é folclore. Ele fica peladinho. É, não é peladinho. É como se fosse um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho. Certo. Porque ele tem pelinho, ele tá cobertinho e tal. Ah, entendeu? E tem uma perna só mesmo? Só uma perna. Aliás, eu acho que devido à cana, não sei o que tá acontecendo, estão nascendo o Sassi de duas pernas. Meu Deus do céu. E eu tenho um amigo. Que aberração. Ele é cirurgião vascular, é uma aberração. A princípio a gente deixava com as duas pernas. Você tá dando risada? Não, não, desculpa. Não, não. Ah, tá. É, porque a coisa... Não, é muito doloroso. Porque como a gente vê os veterinários cortando a orelhinha e também o rabinho dos cachorrinhos, nós tivemos que adotar essa maneira porque estava acontecendo o bullying com o Sassi. De duas pernas. De duas pernas. Aí ele passava e o Sassi falava, aí, seus duas pernas, não sei o que e tal. Então, com dois dias de vida, corta-se... Nem o Sassi escapa do bullying, então, do Serino. Nem o Sassi escapa. De ação, né? É, é. Complicado. Muito complicado. Você que sofre de bullying, você pensa o quê? Você não tá sozinho, não, meu amigo? É, até o Sassi. E eu tô sabendo que em Olímpia também teve aí muito Sassi que apareceu, né não, Cristian? Como é que tá o Sassi em Olímpia? Pois é, acabei, fiquei sabendo agora aqui com o nosso amigo que disse que tem vários Sassis por ali e nós vamos dar um jeito de criar e de capturá-los. Manda lá pra floresta do Ipa. Mas agora falando sério, Olímpia é bem conhecido, né? Por essa festa do folclore aí, né? Exato. Eu ainda não fui lá, mas falaram que faz o maior sucesso, né? Sim, Olímpia é a capital nacional do folclore. Isso há 52 anos onde a gente realiza o Festival Nacional do Folclore, onde a gente reúne grande parte dos grupos folclóricos e para-folclóricos do Brasil todo. De norte a sul do Brasil tem lá sua representatividade nas danças, na culinária, no artesanato. Que legal. E me fala, tem algum lugar do Brasil que o folclore é mais forte? Sim, temos sim. Na nossa região mesmo, no interior paulista, cultiva-se muito ainda o folclore, graças às companhias de reis, que eles fazem o giro, que a gente chama, em dezembro para celebrar o nascimento de Jesus. E também muito já se perdeu de folclore aqui, como é o caso das encomendações de almas, né? Que não existe mais, é uma manifestação que era bem forte. Encomendação de alma? O que é isso? Exatamente. Não sei o que é isso. Nos 40 dias da quaresma, as pessoas saíam pelas ruas do interior paulista, fazendo louvações e cantando com as matracas, que são os objetos que eu trouxe depois para mostrar para vocês, fazendo esse barulho todo, para encomendar a alma dos que já morreram, para logo depois da quaresma terem um bom lugar no céu. E as matracas de madeira, que eles simbolizam a madeira da cruz de Cristo mesmo, da crucificação, por ser o tempo da quaresma. E um outro também que está se perdendo é o lobisomem, né? Para você saber que uma pessoa se transforma em lobisomem, principalmente na Sexta-feira Santa, você oferece para ele um prato de sal. Você olhou para a pessoa, desconfiou, esse cara vira lobisomem, oferece um prato de sal. Se ele aceitar, é porque na Sexta-feira Santa ele vira lobisomem. Eita! Tem uma cidade de lobisomem, né? Que eu falei dela esses dias aí, eu vou lembrar daqui a pouco. Não, não é Botucatu, é... Não, é... Eu sei, é um... Bom, daqui a pouco eu lembro. É, isso daí, é bem legal lá, tem um monte de lobisomem lá na cidade. Aqui também tem lobisomem? Tem, tem. Inclusive, nós temos um amigo que faz a comida do lobisomem. O professor Antônio Carlos Carvalho, ele recebeu essa autorização para fazer a comida do lobisomem. E é uma iguaria, assim, fantástica. Ó, a Raiane já me avisou aqui, ó, a produção é Joanópolis. Joanópolis. Joanópolis, tem a Cachoeira do Preto lá. Isso, Joanópolis. Muito bonito, Joanópolis. Bem legal, e a cidade do lobisomem, né? Isso. Muito bem. E olha, a gente agora vai conhecer alguns personagens do folclore brasileiro. Dá só uma olhada. Saci Pererê. Pulando com o pé só, com seu gorro vermelho e seu cachimbo, o Saci está sempre procurando alguma travessura para aprontar e se divertir. Curupira. Baixinho com o cabelo vermelho e com os pés virados. O Curupira é conhecido por confundir caçadores com pegadas que os levam na direção errada. Boto. Considerado o mais conquistador de todos, acredita-se que o Boto se passa por um jovem bonito e charmoso que encanta mulheres em bailes e festas. Após a conquista, ele leva as jovens para a beira de um rio e as engravida. Depois mergulha nas águas e desaparece. Mula sem cabeça. Galopando pela noite, a mula sem cabeça é conhecida por relinchar, perto das casas que rodeiam as igrejas. A lenda conta que a mula é uma mulher, arrependida pelos seus erros, que vaga pelas ruas em busca de perdão. Caipora. A caipora é uma indiazinha que protege a mata e os animais assustando caçadores, com assovios e ventos que vêm de todas as direções. Iara. De cabelos negros e com canto suave e conquistador, a Iara encanta os homens que a seguem até o fundo do rio e nunca mais voltam para a cidade. Lobisomem. Em Noites de Lua Cheia, o lobisomem uiva à procura de outros animais. Diz a lenda que um homem foi atacado por um lobo e criou a capacidade de se transformar nas Noites de Lua Cheia. Sensacional esse VT que foi feito, adorei. Ué, estou perguntando se foi feito aqui. Não é? Foi, foi feito aqui, foi feito aqui pela Tati, pelo Daniel. Olha, estou de parabéns aí, pessoal. É, Tati e Daniel, olha, estão arrasando demais, né? Sim, muito legal. Muito bonito, dá vontade de ver de novo, não dá? Faltou aí, Mira, e é uma lenda que poucas pessoas se lembram, que é a lenda do Mandrová. Mandrová, aquele bicho preto, não é? Preto? É, morre de medo dele. É. Então, está vendo? Por que esse medo? Esse medo está incutido porque se dizia que se a mulher, passando embaixo de uma árvore, de uma planta, onde eles estivessem, e se eles assobiassem, e eles ficam em pé, e aí assobiou, a mulher fica grávida. E ficando grávida, não é? Ela está grávida do Mandrová, não é do processo natural. Do marido? Não, nem do marido, mas era do namorado, era do amante, era... É do Mandrová. Meu avô falava que Mandrová matava cavalo. Por isso que eu tinha medo. Para Mandrová matar cavalo. Então, coitadinho está lá comendo a folhinha, sabe? Indefeso? Indefeso, e aí ele é o grande culpado dela ter engravidado. Olha isso! Era uma coisa, nas fazendas, nossas mulheres tinham medo. E até, olha, está vendo? Aí eu sei, eu não sabia. E você que não sabia da lenda, tem medo do Mandrová. Meu avô que me pôs medo do Mandrová. Vai ver que ele falou esse negócio do cavalo, aí era mentira dele, que eu era pequena e ele não quis falar a verdade. Está vendo? Agora o boto, o boto está cheio, né? Então, também. O boto não é lenda, não. A mesma coisa do boto, é. Está cheio de homem que vê engravidas meninas, depois vai, some. Sim, some. Vira boto. E qual que é a que faz mais sucesso lá em Olímpia? Lá em Olímpia, a molecada de escola mesmo vai até o museu e fica fascinada também com a lenda da Mula Sem Cabeça, do próprio Saci e do Curupira, que são os mais conhecidos e que eles mais procuram. O Curupira, né? O pezinho para trás. O Curupira, ele é um guardião das florestas, na realidade, da fauna e da flora, em que ele tem os pés para trás justamente para confundir os caçadores. Então, ele prega a peça. Você pensa que ele está indo e está voltando. Exatamente. Você pensa que nós fomos, mas nós já voltemos. Exato. É tipo um menino quando chega da balada às seis da manhã, que entra de costas em casa. Aí a mãe pensa que ele está entrando e fala, não mãe, estou saindo buscar pão. Isso. Entendi. Entendi. Mesma coisa. E até onde tudo isso é verdade, até onde é lenda? Ou vocês acreditam em algum deles, seja verdade mesmo? O único que é verdade é a minha criação de sacis. Certo. Esse sim. Esse é verdade. Agora o lobisomem, Curupira, tudo isso são lendas. É a cultura do povo, né? É a cultura do povo. Mas vocês acham que as pessoas de mais idade, se você conversar mesmo com essas pessoas mais simples, de roça mesmo, elas acreditam sim, gente. Elas falam que viu, elas falam que já viram e não foi uma vez não, mais de vez. Olha, tem uma história de uma vizinha que ela saiu com o marido e a criança ainda recém-nascida foram visitar uma outra família do outro lado do corgo que tinha nascido lá uma criança. E essa criança não tinha sido batizada. Eles atravessaram e foram. Na volta, ali por volta de nove, meia, dez horas da noite, eles ouviram um barulho atrás deles, eles estavam no meio do cafezal. Era o lobisomem, ele veio, um homem, mas de quatro, e aí ele tentou agarrar a criança, não conseguiu, mas ele mordeu no cobertorzinho, né? Aí no outro dia, quando eles foram, se encontraram com aquela pessoa que eles desconfiaram, ele tinha, porque o cobertorzinho era vermelho, ele tinha no meio do dente um fiapinho. Da manta. Da manta. Ai, Jesus. E eles falavam, e eles acreditavam que realmente tinha acontecido. E aí? Olha aí. E aí? Você acredita ou não acredita? Manda um WhatsApp pra gente aqui. Você já viu algum saci aí perto da sua casa? Algum lobisomem, alguma coisa assim? Uma mula sem cabeça? Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui algumas peças bem legais que eles trouxeram sobre o folclore e também algumas roupas também bacanas, não é? É isso. É, o intervalo é bem rápido, não sai daí. E a gente começou o programa de hoje falando que é a Semana da Educação, não é verdade? E você em casa, já parou pra pensar na sua formação superior? Então você precisa conhecer a Unifev. Olha, excelente qualidade. Você tem que fazer a Unifev porque é o terceiro melhor centro universitário do Brasil. Ela possui professores, mestres e doutores, conceito 4 de índice geral de cursos conforme dados do MEC, bibliotecas com mais de 100 mil exemplares, dezenas de laboratórios muito bem equipados, cerca de 40 opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento e aproximadamente 36 mil metros quadrados de área distribuídos em dois campos com infraestrutura moderna e 100% informatizada. Além de oportunidades de estágios por meio de programas e projetos que oferecem por mês mais de 3 mil atendimentos, na maioria gratuitos à comunidade. Saiba mais acessando agora a Unifev no site unifev.edu.br Unifev.edu.br O vestibular já é agora em outubro e ó, corre que o tempo tá passando rápido. Unifev.edu.br Vamos lá, vamos começar a pensar no futuro. E agora a gente vai saber, sabe o quê? A dança do bambu. É isso mesmo, você conhece, já ouviu falar na dança do bambu? Ela é famosíssima, viu? E a gente vai conhecer agora. A dança do bambu. A dança do bambu. O que você conhece, já ouviu falar na dança do bambu? O que você conhece, já ouviu falar na dança do bambu? O Cris, você estava lá dançando? Eu estava ali dançando. Meu Deus do céu, a dança do bambu, é isso? Exatamente. É famosíssima essa dança, né? Apareceu em diversos lugares já. Sim, vários, vários lugares. Qual que é a história dela? A dança do bambu, originalmente, ela é uma dança indígena, em que nas tribos ela era dançada na ocasião das chuvas. Olha. Porém, com o passar do tempo e com a evolução, essa dança chega até o interior do estado de São Paulo, onde ela era apresentada, principalmente aqui no noroeste paulista, nas festas juninas. Que bacana, né? Sabe quantas vezes eu teria caído ali, né? Algumas. Algumas? Algumas milhares, né? Você quer dizer, né? Não, mas é fácil. É tranquilo. É fácil, você tem que pular. Ou você pula ou o bambu passa no seu pé, né? Então, quer dizer, você tem que pular, então, acha, pula ali, né? Bom, você trouxe algumas peças bem legais aqui para mostrar para mim. Vamos lá, vamos começar por esse daqui. Sim. É um chapéu colorido? Esse é um chapéu de congada, que é uma manifestação folclórica paulista, em que esses chapéus e as coroas, principalmente as existentes na congada, Elas eram feitas dentro das fazendas dos engenhos, em que os senhores coroavam alguns escravos para eles ficarem mais calmos. Ah, é? Principalmente nas senzalas existia a coroação do rei de Congo. Então, eles escolhiam um rei e uma rainha para fazer as pazes ali também e eles não ficarem rebelados. Então, seria uma forma de premiação, de reconhecimento dentro dessa questão da escravatura. Entre eles ali. Exatamente. Que bacana. Show. E essa daqui, hein? Essa é uma máscara de santos reis, das folias de santos reis, em que, geralmente, nas companhias de reis, são usadas três. São três mascarados, três palhaços, três foliões, que vestem a máscara e eles dizem que os três personagens referem-se aos três reis magos na visita de Jesus e eles utilizam a máscara justamente para se fantasiarem, para se esconderem dos soldados do rei Herodes, para não saberem que eles estavam indo visitar o menino Jesus que tinha acabado de nascer. Essas peças aqui, que nós estamos vendo, elas vêm de onde? Dos próprios grupos mesmo. Vêm de lá mesmo? Exatamente. Que nós temos doações. Você sabe me dizer de que ano é? Não, essas peças... Não tem como saber, né? O chapéu do Congado mesmo é de uma companhia lá de Olímpia mesmo, que está completando 40 anos de existência. Então, é uma doação deste grupo, do Terno de Congado, Chapéu de Fitas. E da Companhia de Reis, também é uma Companhia de Reis da cidade de Olímpia. Muito bom. Posso pegar isso aqui na mão? Pode, pode sim. O que será que é isso, gente? Isso é uma matraca. Ah, é a matraca daquilo lá que o Juscelino estava falando. Posso tocar? Pode tocar. Será que eu sei? É isso? Exato. Posso pôr força? Pode pôr força. É isso? Exato. Assim ou assim? De jeito que eu quiser? Faz. É isso. Profissional. Tem profissionalismo até para tocar matraca. Por isso que fala assim, você fala mais que uma matraca? Boca de matraca. Ah, sua boca de matraca. Exatamente por causa disso. Já me chamaram tanto de boca de matraca. Agora eu entendo. Faz barulho o negócio, hein, gente? Muito bem. Imagina um monte disso na rua, né, Nath? Várias. Várias, várias. O barulhão que eles faziam. Que eram usados, né? Eram usados. Nas encomendações de almas. Acabou isso, não se usa mais. No estado de São Paulo, a encomendação de almas, ela está praticamente extinta. Existe um grupo ou outro. Na cidade de Olímpia, nós temos um grupo que ainda faz, mas não originalmente na quaresma. E sim, eles se reúnem somente para fazer apresentações artísticas e mostrar como que era essa questão. Muito bem. E esse aqui, não tenho a mínima ideia do que é isso. Também são matracas. Também? São vários modelos e vários tipos de matraca. Ah, aqui. Esse você toca torcendo os punhos. Esse é uma matraca homem. Um pouco mais. Olha só que coisa, né, gente? Imagina, fazer isso, né? De certo, era feito em casa, né? Isso. Já para... E essa? Também é uma matraca em que você gira. Essa pode ir se ela precisa de curso. Essa parece um brinquedinho de criança, né? Exato. Fala, fala, Justelina. Uma matraca em um tamanho maior, ela foi usada durante a Guerra de 32, a Revolução de 32, para simular rajada de metralhadora. Porque nós, nós não tínhamos metralhadora. Então, para enganar o inimigo, era como se fosse uma rajada de metralhadora, só que em tamanho maior. Entendi. Então, imagina, o inimigo que estava a 50, 60 metros depois do rio... Acreditava. Acreditava que era rajada de metralhadora. Olha aí! É, cada um luta com o que tem, né, Juscelino? Sim, sim. Vai fazer o quê, né? E eu já estou com mais convidados aqui, junto comigo. É o Gledson Rafael de Carvalho, dançarino, e a Larissa Fernanda de Oliveira, também dançarina. Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde. Que lindo vestuário, imagina. Obrigada por terem vindo. E aí, me contem o que representa o figurino de vocês hoje. Essa nossa roupa aqui, esse figurino, representa a parte sudeste do Brasil. O nosso grupo, que nós fazemos parte do grupo Godap, ele foi criado com esse intuito, de criar o grupo para representar as danças extintas paulistas, porque pouca gente conhece. Sim. Pouca gente conhece. Então, a maioria das danças que a gente faz, elas eram dançadas, na verdade, em grandes atividades, por exemplo, em bailes. Pode ver que são roupas assim, não são roupas, vamos dizer, não são simples, né? Por exemplo, bota, calça. A gente sugere mesmo ao tempo de engenho, né? Dos senhores de engenho e que tinha todo esse aparato. Quando tinha uma festa na cidade, então todo mundo se vestia com a melhor roupa que tinha para poder aparecer, para poder dançar, se divertir da época. Aqui eram os senhores do café, não de engenho, mas do café. Entendi. Os fazendeiros. Essa é a roupa de um fazendeiro. Sim. É um fazendeiro. O vestuário feminino tem o sapato de salão, a meia. Por baixo temos uma bombastinha, que no caso, como se fosse representada aquela cirula de antigamente. Ah, sei, sei. O vestido, ele é bem rodado. Pode ficar de pé. Tem um saiote, dá para ver. Por baixo, para ele ficar bem rodado. Isso. Cabelo comumente era coque. Essa é a filha do fazendeiro. Geralmente, nessas épocas, o vestido dela, claramente, que seria até os pés, por conta da época, e por se tratar de um grupo para-folclórico, cria-se toda essa licença para poder subir um pouco o vestido, para facilitar na dança, um tecido também diferente da época. Mais leve, com certeza, para dançar. Também. Menos pano. Naquela época, eram muito mais coisas. Por sermos para-folclóricos, a gente adapta as nossas danças. Adaptam, né? As nossas danças. Então, a gente incrementa os passos das danças, que eram, por exemplo, quadrilha. Quadrilha que era muito dançada nos salões. Então, a nossa quadrilha, ela foi pesquisada aqui na região, mas é claro que a gente adaptou ela com passos, vamos dizer, mais novos, passos mais elaborados. Por isso que a gente adapta as roupas também, né? Muito bacana, muito bacana. E eu vejo os dois, né, jovens. A outra pergunta que eu ia fazer, podem sentar, fiquem à vontade, que eu ia fazer, é a morte do folclore, né? Será que com tudo isso que está chegando, com tanta informação, com tanta tecnologia, que judiação seria se essas coisas se perdessem? Não vai acontecer, não. Não acontece isso? Promete para mim, Juscelino? De jeito ou maneira. Porque é tão bonito. Porque as crianças, elas estão resgatando. E que não é um resgate. Porque, assim, ela parece que morreu, mas ela está ali como se fosse uma brasa viva, só coberta com um pouquinho de cinza. É só você tirar a cinza e ela, sabe? O folclore, ele é atual. Muita gente pensa que o folclore são coisas antigas, coisas passadas. E não, o folclore, nós vivemos o folclore hoje. O que está no nosso dia a dia que você vê assim? Quando a gente está com, quando você tem um bebê que acabou de nascer, a avó da gente sempre fala que cura soluço colocando uma linha na testa do bebê, ou um chazinho de camomila, ou um chazinho de uma outra erva que vai amenizar as dores do bebê, isso é questão folclórica. Porque essa avó aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe, e isso você não vai ter um fim, não vai chegar na raiz disso tudo. Então, o folclore, ele é a cultura do povo. E o povo é vida. Existe. Nós estamos vivendo o folclore hoje. A gente fez uma pauta aqui uma vez, pauta do dia da avó. E a gente viu e a gente soube que até a avó está diferente. A avó de antigamente não é mais igual a avó que é hoje em dia. E a gente ficou com medo de não existir daqui, vai, daqui três, quatro gerações, avó com cara de avó. E às vezes eu fico pensando, será que essa avó vai conseguir levar tudo isso? Mas graças a museus como o seu, graças a escolas, como a gente conversou agora há pouco, que levam toda essa educação desde criança. Como é gostoso, né? Uma criança saber a história do saci. Ouvi um caos. Como você conta, Juscelino? Eles adoram. Eles adoram. E você fala, você conta para eles? Como é que é? Sim. Amanhã, por exemplo, eu tenho visita em duas escolas, onde eu levo o saci. Inclusive, eu tenho um sitinho, onde eu recebo as crianças para esse sitinho, embaixo de uma enorme árvore, assim, que tem 30 pessoas para abraçar essa árvore. E aí, essas crianças ficam, eu tenho mini vaquinhas, mini cavalinhos, onde eles tinham leitinho, eles ficam três dias lá na fazenda. Então, eles ficam loucos. Ai, que delícia. É isso aí que é vida, viu? Isso que é vida. Eu postei no Facebook hoje cedo falando sobre isso. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente já volta para bater mais papo, tá? Não sai daí. Viu só? Não falei que era bem rapidinho? Já estou de volta para falar do Triple Active, que está aqui de novo. Porque se você não ligou dois blocos atrás, você tem que ligar agora, porque a promoção continua com 50% de desconto, mas você tem que ligar agora, o telefone já está na sua tela. Triple Active é o seguinte, é um parceiro muito bacana aqui do nosso programa, e ele ajuda as pessoas a perder peso, e perder peso com saúde, com vitalidade, com qualidade de vida. Olha, ele fortalece o organismo, acelera o metabolismo, ajuda na queima da gordura, faz com que você perca aquele quilo que você está querendo perder, e olha, e não vai recuperar mais. Fonte de vitaminas, rico em ácidos graxos, vitamina B, cálcio, fósforo, zinco, cobre, magnésio, e diversos nutrientes indispensáveis para o bom funcionamento do organismo. O Triple Active é um excelente termogênico, ele fortalece a imunidade, e além da perda de peso, ele também ajuda as funções do intestino. Ele contém ômegas 3, 6 e 9, trazendo muita saúde e vitalidade. Então, eu estou falando com você que está em casa, que já procurou um médico, que está na academia, que já melhorou a sua alimentação, e ainda está tentando emagrecer um pouco mais. Olha, a ajuda está aqui, olha, é muito mais do que estética. Quantos quilos você está carregando a mais? Esses quilinhos que estão deixando você para baixo, pesado, no sofá, não é verdade? Você pode se livrar deles. E olha, é rápido, você pode sim contar com essa ajuda. Tem que telefonar agora no 0800-887-0933, porque esse produto é 100% natural. Ligando agora, a ligação é gratuita, você vai ter 50% de desconto. É metade do preço, 0800-887-0933. 0800-887-0933. Perder peso com saúde é da Natural Flora. Aproveita, ok? E olha, a gente vai continuar nosso bate-papo aqui, porque está muito bom. Eu quero saber o seguinte, tem algum caos rapidinho que você consegue contar, Jocelino, assim para a gente? Assim, em dois minutos? Claro, claro. Então vai, fique com vontade. Os caos, eles sempre acontecem lá em Neves Paulista, que é a minha terra. Aliás, Neves Paulista é a capital. Rio Preto, por exemplo, é um bairro desenvolvido de Neves Paulista. Certo. E lá nós tínhamos o Zé Larápio. Zé Larápio, uma pessoa, como o próprio nome diz, ele gostava de afanar as coisas, mas não era um ladrão. Ele passava, passando no fundo do quintal, achava lá uma marroinha, uma porquinha, colocava embaixo do braço, chegava lá no chiqueiro dele e colocava lá. Uma bicicleta, ele andando, encontrava uma bicicleta no meio fio, montava na bicicleta, chegava na casa dele, encostava ali na cerca, né? Entrava para dentro, dava por falta, você ia lá buscar. Domingo de manhã, toinho e tocador, tocando ali na venda do meu tio, mais um pessoal ouvindo ali as modas, chega o Zé Larápio e fica assuntando. Aí o toinho e tocador saem, o outro saem, o outro saem, o outro saem, quando voltaram, nem Zé Larápio e nem a violinha. O toinho e o tocador ficou bravo, falou, vou lá falar com o delegado para prender esse cara. Chegou para o delegado e o delegado falou, ótimo, você vai lá, me traz esse Zé Larápio e me traz duas testemunhas também, porque hoje eu vou prender esse Zé Larápio, porque não pode continuar assim. Daí a pouco chega lá o Zé Larápio, toinho e tocador e mais duas testemunhas. Na frente do delegado, o delegado fala assim, você aí, você viu aqui o Zé Larápio pegar a violinha do toinho e tocador? Quer dizer, doutor, vê, vê, eu não vi. Mas o que foi que ele foi? Ele falou, não, você tem que ter visto, eu preciso de uma prova cabal, então você está dispensado. Você aí, você viu aqui o Zé Larápio pegar a violinha do toinho e tocador? Quer dizer, doutor, igual meu amigo, falou, vê, vê com esses dois olhos que é a terra de comer, não vi. Ele falou, não, então você está dispensado. Virou para o toinho e tocador e falou, olha, não foi dessa vez, então você também vai. E o Zé Larápio com o chapéuzinho assim no colo, o delegado bate na mesa e fala assim, e o senhor, seu Zé Larápio, o senhor foi absorvido? Ele falou, doutor, então quer dizer que eu tenho que devolver a violinha? Ai, meu Deus do céu, coitado dele. Quer dizer que eu tenho que devolver a violinha? Deixa eu mandar um beijinho para você que está participando do programa aqui, olha. Parabéns, a melhor apresentadora de TV do interior. Oh, desse jeito eu vou ficar metida, viu, desse jeito. Tanto elogio assim, vai subir para a cabeça. Obrigada, gente. Olá, eu sou a Joelma Priscila, moro em Ipiguá, adoro acompanhar o seu programa. Um beijo para você, Joelma, obrigada. Parabéns, Mira, que Deus possa te abençoar a sua carreira e na sua vida. O seu programa é um show, moro em Aracatuba e me chamo Ana. Beijo para você, Ana, obrigada. Muitas pessoas do tempo mais antigo, até mesmo meus avós, já disseram que viram lobisomem. Opa, claro. Eu nunca vi, nem quero ver. Show. Mas a história desde criança que sempre me encantei foi o Curupira. Pois é, né? O bichinho com o pé para trás. Ele não é nosso daqui, né? Não quero ver nada disso, só o saci mesmo. O saci e o lobisomem é mais... Qualquer dia eu vou lá. Será que eles deixam entrar? Com você não, né? É meio complicado. Se estiver comigo tem que ser às quintas-feiras, entre 10 e 10 e 15 e lua cheia. Por que lua cheia? Para você ver o saci, senão você não consegue. É, eu tenho compromisso nesse horário. Ah, então... Das 10, não dá. De quinta, não dá. De quinta-feira. E um beijo também para a Milena de Urupês. Ela disse que adora o folclore. Um beijo para você, Milena. Obrigada, viu? Bom, gente, é isso. Que bom, né? Que o folclore não está morto, que ele está vivo aqui no nosso dia a dia. E é gostoso, você que tem filho, você que tem a possibilidade de fazer uma leitura, né? Para as crianças, de visitar lá o museu, passear. E realmente contar para elas que tudo isso existe, que está vivo. E que realmente pode ser colocado no nosso dia a dia, né? Porque esse mundo lúdico é muito gostoso de ser vivido, né? E pode ser vivido. Com certeza. Com toda certeza. E pode ser colocado no dia a dia, como vocês dois jovens aí fazem a dança. E vivem isso, né? No dia a dia de vocês. E como que é? Quando vocês contam para os amigos de vocês que não trabalham, que não vivem com isso, que não fazem dança, nada. O que eles acham disso tudo? Eles acham que a gente é meio tantando a cabeça, né? Ah, vocês falam... Ah, mas... Não, a gente faz... Manda beijo lá para eles, ela fala... Quem que está na televisão hoje? Sou eu, pessoal. Também para vocês. Ó os loucos aqui. E vira um compromisso para nós também, né? Porque nós ensaiamos, nós nos apresentamos. Então, é um compromisso que nós trajamos. E a parte social também, né? Porque, querendo ou não, a gente aprende muita coisa. Aprende a se portar também na sociedade. Porque o folclore não é a história, não, é a nossa vida, é a nossa cultura, né? Então, a gente vai... Todo dia a gente aprende uma coisa nova. É o nosso passado, né? Com certeza. É o nosso passado. E por trás de tudo isso tem um aprendizado muito grande, não é? O que você disse ali do chapéu colorido, né? Da época dos escravos. Eu acho que tem muita contribuição dos negros, tem muita contribuição dos índios. Essa é a nossa raiz. Essa é a raiz do brasileiro. Daí é que vem o folclore. É do negro, é do índio, é do europeu que chegou aqui na descoberta do Brasil. Então, essas raças, elas se misturaram e surgiu o brasileiro em si. Então, eu não sou de origem negra, eu não sou de origem branca nem amarela. Eu sou brasileiro, que é a mistura de todos esses povos e de todas essas culturas. Que gostoso. E eu acho que esse é o nosso lado, é o nosso jeitinho brasileiro bom. A gente sempre não fala do jeitinho brasileiro, mas a gente fala do jeitinho brasileiro uma parte negativa da coisa, né? Esse não, é o jeitinho brasileiro bom, que é o colar o pelinho na cabecinha da criança, que é o fazer o chazinho, é o jeitinho da avó, é o jeitinho de cuidar das coisas, né? Vamos dar um jeitinho brasileiro para parar a cólica do nenê? Vamos dar um jeitinho brasileiro de ensinar para essa criança que o saci está lá na floresta? Está na floresta. Não é gostoso? Bom, gente, que legal, eu fico muito feliz. Obrigada por vocês terem vindo hoje. A gente que agradece. Estão lindos, maravilhosos. Continuem mesmo sendo loucos assim, porque é lindo demais. Obrigada. Não deixar essa cultura morrer. Não pode mesmo, alguém tem que fazer isso, né? A gente tem que trazer aqui mesmo. Hoje quando eles falaram, vamos falar de folclore, eu falei, gente, mas eu não sei muita coisa de folclore, confesso. Aprendeu alguma coisa? Aprendi muito. Aí a Joyce falou, não, fica tranquila porque eles sabem tudo. Eles sabem mesmo, fiquei mesmo. Obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo cuidado que vocês têm e por tornar mesmo a Olímpia ser tão conhecida, viu? Pelo folclore. Muito obrigado. E eu queria fazer um convite. A vontade. Para quem quiser conhecer essas peças e outras peças e também várias outras histórias, assim como a do saci também, visitem a Olímpia. Isso aí. Até o Museu de História e Folclore Maria Olímpia, que fica na Rua David Oliveira, 420, bem no centro da cidade. Muito bem, tem o telefone aí para quem quiser ligar, pode falar com eles lá, vai ser muito bem atendido. Eu vou lá visitar. Por favor. Eu vou lá um dia passear, ainda não conheço. Vou lá. Juscelino já é amigo da casa. Olha, eu quero tirar o chapéu para Juan José Soares, um grande professor de dança, morou mais de 30 anos em Rio Preto, ele é argentino, teve que voltar para a Argentina porque ficou doente. E hoje, ele foi antes do convidado. Fiquei sabendo poucos minutos antes de entrar no ar que ele partiu. Mas está aqui, deixa aqui a sua homenagem para ele. Muito bem. É isso aí. Juscelino, obrigada por você ter vindo, viu? Mais uma vez, tá? E sempre com esse seu coração enorme aí que você mostra para todo mundo. Muito obrigado. Você é muito bem-vindo, sempre. E você de casa, obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre o folclore, sobre nós brasileiros, como eu aprendi hoje também. Obrigada pela sua participação. Que você tenha uma semana muito gostosa, maravilhosa. Que você consiga cumprir tudo que você anotou na sua agenda aí direitinho. Até o fim da semana eu estou aqui com você. Até sexta-feira a gente vai juntinho com força, com fé, com foco, com determinação. Que eu tenho certeza que essa semana vai ser muito abençoada e cheia de notícia boa. Ok? Está junto comigo? Então vamos embora. Continua na programação do SBT, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.